Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar eu quero falar então da skin do clube de março, né, que foi anunciada pela Epic Games então, que os jogadores que adquiriam os pacotes do clube de fevereiro e março vão receber a picareta magistral, tá? A picareta que vocês estão vendo aí nessa gameplay de fundo, inclusive dá pra ver também melhor ali como que é a skin de março, beleza? Que eu já tinha comentado com vocês que ela tinha aparecido numa tela de carregamento, mas agora a gente pode ver a skin aí de uma forma bem melhor já dentro do jogo e tudo mais. Tá bem legal, na minha opinião, né, tanto a Silvia como essa aí que vai chegar em março, eu gostei bastante. E a picareta também do vídeo você vai conseguir na sua conta, né, caso você adquira o clube de fevereiro e março na sua conta, beleza, manos? E olhem só, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês é que hoje completa exatamente 3 anos, repito, 3 anos do lançamento da temporada 2 do capítulo 2. Sim, mano, no dia 20 de fevereiro lá de 2020, né, naquela época aí que tava rolando já a pandemia, né, tava começando ali tudo mais a explodir, né, chegou uma temporada que marcou muito aí a história do Fortnite, né, manos? Quem não lembra essa temporada com carinho é maluco, né? Foi uma temporada muito legal porque trouxe lobby temático, trouxe o Deadpool, né, sendo skin extra aqui na época, tipo skin de parceira extra, uma parada bem nova ainda, ficou sensacional, né, aqueles negócios de curta, né, dos agentes, cada skin tinha um curta próprio, eu achava muito legal também. As skins em si do passe, né, marcaram muito a época, acho que eu vejo até hoje, tá ligado, a galera usando bastante as skins daquele passe de batalha, não tem nem o que falar, tá ligado? O tema de agente ali, espectro, sombra, marcou muito a história do Fortnite, com certeza foi uma das melhores temporadas até hoje aí do jogo, né, a galera realmente gostou muito, né, eu também gosto muito dela, enfim, né, hoje completa 3 anos, só pra lembrar vocês, né, que você tá ficando velho, né, rapaziada? 3 anos já é muito tempo aí, né, do lançamento aí dessa temporada, né, enfim, comenta se você jogou na época, se você sente saudades aí dela ou não. E uma parada bem legal aqui agora pra falar, mano, é que amanhã vai ser finalmente anunciado a skin do Flakes Power, né, que vai ser o primeiro youtuber a receber aí uma skin no Fortnite, uma parada muito legal, ele anunciou pra gente, né, final do ano passado, que a skin dele ia tá chegando em algum momento, e amanhã finalmente vai ser revelado pra gente, ele já postou, né, um vídeo no seu canal no YouTube, né, comentando que amanhã vai ter uma live às 11 horas da manhã, tá, aqui no horário de Brasília, né, que ele vai mostrar pra gente, realmente, então se você puder acompanhar, né, se você estiver livre, né, eu convido a todo mundo participar da live dele, né, caso você esquecer também, né, bota aí já pra despertar, né, alguma coisa assim, pra você lembrar, né, enfim, né, vai ser bem legal acompanhar isso aí, mano, é o primeiro criador aí que vai tá recebendo, né, uma skin, criador brasileiro no caso, então vamos dar essa força aí pra ele, meus parabéns de verdade, mano, é uma parada que, tipo, sensacional, tá ligado, ter esse reconhecimento pela época, e eu achei muito legal também pra comunidade brasileira, né, finalmente isso aí tá acontecendo, fazendo, lembrando que, né, os outros criadores sempre fizeram live também, né, mostrando as skins deles pra gente antes da hora, então com o Flakes, né, não vai ser diferente, apesar dele não ter falado o assunto da live de amanhã, todo mundo já entendeu que vai ser pra skin dele, tá ligado, e o meu palpite é que não vai ser lançado essa semana, tipo, ele vai mostrar amanhã pra gente, né, como que vai ser a skin e tudo mais, mas eu acho que ela vai tá chegando só a partir da semana que vem, tá, porque não tem aparentemente, né, uma skin nos arquivos do jogo, e o Ian Zitz falou o seguinte no seu Twitter, que a versão 23.50, né, que vai ser a próxima atualização massiva, foi adicionada aos servidores de pré-teste, né, de teste de pré-lançamento, na verdade, isso significa que a Epic Games continua testando essa versão, e ela provavelmente vai ser lançada na próxima semana, no dia 28 de fevereiro, então tem uma parada que eu achei que não ia acontecer ainda aqui na temporada, uma outra atualização, né, porque a Epic Games modificou aí a data final, né, pro dia 8 de março, e eu achava que não ia ter mais atualização na temporada, mas pelo jeito vai ter uma na próxima semana, terça-feira, dia 28, então pode ser que só semana que vem a skin do Flakes seja colocada nos arquivos, né, acabe chegando semana que vem aí também, mas enfim, né, só meu palpite também, né, ela pode ser lançada muito bem essa semana ainda, enfim, né, quero dar uns parabéns aí pro Flakes de novo, lembrando que amanhã às 11 horas ele vai tá fazendo anúncio aí da skin pra gente, né, mostrando como que já vai ser skin no jogo e tudo mais, né, o mal pode esperar pra ver, e claro, né, se você perder, eu vou tá mostrando amanhã pra vocês aqui no canal também. E, manos, nesse fim de semana aconteceu, né, mais uma etapa do FNCS, e se você assistiu pelo menos 30 minutos de alguma transmissão com drop habilitado, com sua conta da Twitch e Epic Games, né, vinculado, claro, você vai estar recebendo esse emoticon aí chamado Gosma GG, tá, mais um item exclusivo aí do FNCS, lembrando, né, que esses aí são todos os itens que vão ser distribuídos, alguns, né, já foram concedidos, outros ainda não, então, né, se você curte esses itens exclusivos, né, aproveita os outros, né, que vão ser liberados aí nos próximos fins de semana, tá? E olhem só, rapaziada, outra parada que eu quero falar aqui também é sobre o evento mais procurado, é que foi liberado recentemente o conjunto de tarefas Arrombando o Cofre, que tem várias tarefas, né, para você estar fazendo, não tem porque eu ficar dando dica aqui, porque realmente são tarefas bem simples, no próprio menu, né, inclusive já tem algumas dicas para você estar completando, mas, enfim, né, como vocês podem ver, é um conjunto de tarefas importante, porque tem várias missões pra você pegar as bombinhas, tá ligado, consequentemente pegar os itens de graça, e também, né, você pode liberar mais um medalhão, né, para pegar a mochila no final do evento, né, então lembrando que o evento vai durar duas semanas, já se passou, né, quase uma semana aí, então se você ainda não fez as missões, né, dá aquela agilizadinha, né, para não ficar tudo de última hora, porque realmente se deixar tudo assim para o último dia, aí fica um pouco complicado, né, realmente tem vários itens de graça para você estar pegando, então, né, já alertando aqui a galera, né, que está um pouco atrasada, já ir fazendo aí as missões. Inclusive, já aproveitando aqui o assunto dessas missões, estava rolando um bug, né, com algumas pessoas que as missões não eram liberadas, olha só o que a Epic colocou aqui, estamos investigando um problema no qual os jogadores não conseguem desbloquear as tarefas arrombando o cofre depois de completar todas as tarefas no sapatinho, forneceremos uma atualização assim que tivermos mais informações, então tá aí, né, se você está sofrendo com esse problema, a Epic Games já está dando uma olhada, né, espero que em breve aí seja corrigido para todo mundo. E, manos, outro assunto, né, que eu também quero falar aqui é sobre o passe de batalha, certo? Domingo, né, o Janzitz é o dia que ele fala a respeito das informações do passe, agora já estamos no finalzinho da temporada, né, vale lembrar que ela acaba já no dia 8, e olhem só o que ele colocou aqui, ó, que essa temporada já está 81% concluída, né, restam 18 dias para terminar, então já está muito perto aí de terminar de fato. Para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje você precisa estar no mínimo no nível 165, e no nível 100, né, se você quer chegar, você tem que já estar no nível 83. Lembrando, como eu sempre falo, isso aqui, né, tirando aí as missões de evento, né, missões acumuladas, é só levando em conta, né, tipo, o XP médio, né, ganho aí pelos jogadores, jogando somente aí as partidas, beleza? Comenta aí como que você está em relação ao nível, né, que você chegou, se já está satisfeito, ou quer pegar alguns níveis a mais, né, aproveita aí as últimas missões aqui da temporada. Lembrando também, né, que tipo, depois do nível 200, não tem mais porque você ficar upando, assim, só por upar, já que não tem nenhuma recompensa extra, além disso, né, mas eu sei que muita gente pegou níveis bem altos nessa temporada, por conta do modo criativo, que estava dando muito XP, né, uma galera chegou mais de nível 1000 ali, por exemplo, enfim, né, pode comentar aí a sua opinião em relação ao seu nível aí da temporada. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e fique ligado então que amanhã, né, o Flakes vai estar mostrando aí pra gente como que vai ser a skin dele do jogo, vamos ver, né, se vai ter algum estilo extra, provavelmente sim, né, vai ter tipo picareta também do conjunto, Asa Delta, acredito, né, que amanhã ele vai estar mostrando todos os itens já aí pra gente, eu já quero dar os parabéns de novo, é uma parada bem legal, eu acho legal também todo mundo que tiver a chance de acompanhar a live dele amanhã às 11 horas, né, pô, assista lá, dá essa força aí pra ele, é um negócio bem legal, né, tenho certeza que ele deve estar bem ansioso, se eu tivesse no lugar dele, eu ia estar loucaço pra ver minha skin, como que ela vai ser, claro, né, que ele já viu, mas tipo, chegar logo no jogo, tá ligado, ter a própria skin é um negócio insano demais, enfim, amanhã finalmente a comunidade brasileira vai ter esse privilégio todo, então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!